E aí comecei a fazer esses vídeos e comecei bem YouTube mesmo, fazendo vídeo do ovo, não sei o que. Com o meu irmão e com o Lucas já na época. Tipo, maior ovo, não sei o que, é isso? Não, ah, desafio do ovo, quebra na cabeça, se não sabe a rima. Seus desafios assim, tagzinhas, né? É, tagzinhas, aí fui fazendo. Fazendo, até que fui pro Instagram e comecei a criar conteúdo lá no Instagram. Só que eu, meus amores, eu não sei maquiar, eu não sei fazer cabelo. Aprendeu, então? Então, quem fez essa make hoje? Fui eu, mas tipo assim, não é maquiagem, maquiagem, né? A moça fez um delineado. Mas daí tu vai ver as blogueiras da internet que maquia? Maquia? Eita! É. Não sei fazer cabelo, não sei fazer look, fazer tipo, lookinho assim. Nunca fui muito boa, eu não sou caprichosa, sabe? Caprichosa. Não sei cozinhar, aquela, não sei. E aí eu postava essas coisas. Postava, tipo, maquiagem, postava. Só que não vingava, sabe? O pessoal olhava. E era o que você gostava, assim? Ou tipo, ah, eu tô fazendo porque... Eu amava porque eu tava me comunicando com as pessoas. Que era isso. É, que eu conseguia comunicar, as pessoas mandavam mensagem e tal. E junto nisso eu fazia direito. Faculdade. É, faculdade. E trabalhava junto com a minha mãe. Na loja de decoração. Nada a ver com nada, né? Não, mas e assim... O dia tinha quantas horas mesmo? É, né? Só pra gente saber. É. 59, amor. 59. Porque faculdade de direito... Eu fazia, começava com um vídeo por semana. Hoje eu faço duas vezes por semana. Olha aí. Ah, mas então eu só mudei um. Dobrou. Que demais. Mas aí... Mas que horas? A faculdade era de manhã ou à tarde? À noite. À noite. E aí, durante o dia você trabalhava na... Trabalhava. E a hora que você gravava o vídeo era que horas? Final de semana. Final de semana. Ah, tá. O Lucas me ajudar, meu irmão. Entendeu? Entendi. Eu pedia, fazia todo mundo... Pode, se trabalhar. Ah, tá junto, amor. Tem que ajudar. Claro. É. E aí comecei no Instagram. Só que também não vingava o negócio. Porque... O que você postava? No Insta, mesma coisa também. É, postava... Não postava o que eu postava no YouTube. Eu postava esse negócio de look, maquiagem, look do dia. Só que, cara, não ia porque não é eu. Entendeu? Aí veio o TikTok. Só que eu entrei no TikTok antes de bombar o TikTok. Tipo, a gente já tinha criança lá na época. Porque sempre começa assim as redes sociais, né? Sim, né? Ninguém botava muita fé no TikTok. Não. E aí eu comecei a ir lá, fazer umas dancinhas, umas bobicinhas aqui e lá. Inclusive, a frase que tinha lá no meu TikTok é me divirto. Tipo, tô aqui pra me divertir. E eu vi que começou a dar certo. Eu falei, por que que lá no Instagram não dou? Não tem aquela plataforma, tipo, nem era culpa do Instagram. E aqui eu tô dando tão certo. É porque ali eu realmente fazia o que eu era, assim, né? Sim, que você não tinha vergonha. É, sim. E eu lembro até uma coisa que me marcou muito, muito, muito. Que eu tava sentada e perguntei pra minha mãe, assim, Ai, mãe, não sei o meu nicho e tal. Ela disse, Ai, filha, tu é engraçada, não sei o quê. Eu fiquei, ai, tá. Daí eu fui pra Miri, cheguei pra ela e falei assim, Ai, amiga, se tu pudesse descrever o que que é o meu Instagram? O que que eu falo? O que que tu falaria? Amiga, tu é engraçada? É humor? Vai nessa? Eu falei, então é isso, por isso que ela tá dando certo. E fui. Ah, porque aí no TikTok era uma coisa, no Insta, você tentou focar a outra. E não tinha reels, né, no Insta. Então não tinha como mostrar muito isso, né.